Música Boa noite pessoal, boa noite pra você que está em casa no ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita E claro, a gente sempre aqui faz em lugares mais tranquilos, mais seguros, né? Estou aqui na minha casa, todo mundo já sabe, sempre gravo aqui, tento evitar algumas matérias externas Mas eu não estou deixando de trabalhar e de fazer as reportagens realmente exclusivas pra vocês Até porque eu agradeço demais a audiência que nós temos tido aqui recentemente Nosso programa é o vice-líder absoluto, há oito anos, eu estou no SBT na última parte agora Vou fazer oito anos agora, então sempre na vice-liderança, nunca perdemos a vice-liderança Aqui é o meu Instagram também, aliás, o meu Instagram tem um monte de bobagem O programa é mais correto, se bem que é manhaca também Mas no meu Instagram tem umas coisas lá que não vale a pena você ver nada Arroba Otávio Mesquita, pode seguir aí Gente, é o seguinte, falar de futebol ou não, pensa o seguinte Eu não vou lembrar o nome do... eu já recebi essa cena, eu vou colocar Olha o que que é... que país que foi isso, né? Na Inglaterra, parece? Não, acho que não, foi na Europa, algum país na Europa Olha o que que é a ética do futebol Tá lá o jogador na defesa, aqui tá o gol, né? O jogador tá lá Aí o jogador desse time aqui, sem querer, pegou, ouviu um apito e achou que era um juiz que tinha dado o apito Aí ele pegou a bola na mão e jogou pra frente Quando ele pegou a bola na mão, ele tava dentro da área, foi pênalti Ou seja, o juiz não apitou, ele ouviu um apito de alguém e ele pegou a mão, aí o juiz teve que dar pênalti Aí o que acontece? O técnico do outro time, que ia bater o pênalti, foi falar O jogador foi falar com o técnico, falou assim, o que que a gente faz? Aí houve uma conversa, olha a atitude que o jogador teve Vale a pena conferir? Isso chama-se ética, seriedade Isso é... você nem o que dizer, dá uma olhada É... você nem o que a gente faz Ó pessoal, vou contar pra vocês, eu não sei se em outros países isso aconteceria, né? Porque realmente foi um erro lamentável do jogador, que pegou a bola ali naquele momento que não podia ter pego O juiz teve que usar a lei, deu pênalti, mas o outro time foi ético, foi correto Foi fantasticamente perfeito e não fez o gol Isto é o nosso... isso deveria ser o nosso futebol do mundo inteiro, não é verdade? Aliás, tem outro vídeo também, não tem? A do Ajax da Holanda Gente, esse do Ajax da Holanda, assim Ó, dá uma olhadinha e você vai entender, olha o que aconteceu A de blessurebehandeling aan de kant van Ajax, dan misschien wel het moment van de avond Vertonghen Wil de bal even terusschieten op Van der Vlag Die staat iets te ver voor zijn doel en dan scoort Vertonghen Ja, sorry, is het enige wat hij kan zeggen, het was absoluut niet zijn bedoeling Wil die bal gewoon merkelijk moment, Cambuur trapt af Ajax blijft staan, doet niets Wil Cambuur de gelegenheid geven om dit goed te maken Dat is nog heel moeilijk, Zimmerman Ramt die bal maar naar voren Keeper Swinkels ingevallen voor Vermeer Ja, wat moet ik doen? Laat de bal open, hou in De sprint Houdt die bal binnen En mag het dan goed maken Eerlijk van de Amsterdammers Want zo hoort het Uiteindelijk Maar de Amsterdammers Bom, pessoal, é o seguinte Esse gol foi de sem querer, né? O cara fez o gol, vocês viram só E aí, o time percebeu Que o cara errou Na verdade, ele não teve a intenção De fazer o gol Ele deu a bola pro goleiro Só que a bola foi tão bem colocada Que entrou e valeu como gol E aí, o que aconteceu? O time simplesmente ficou parado E deixou o outro fazer o gol Isso é o esporte europeu Claro, nós brasileiros também Temos algumas ações éticas Algumas, mas sim, né? Mas o que vale é isso aí, gente Você ser ético, correto e sério Combinado? É isso aí, parabéns ao futebol europeu Combinado, gente? É isso aí Bom, seguimos com o nosso Operação Mesquita E olha, me siga aqui no Instagram Arroba Otávio Mesquita Vai dar merda? Vai, mas é legal Tchau, gente Vamos lá Estamos começando mais um Café com Selim E hoje eu tô muito feliz Recebendo um grande amigo meu aqui Que alegria Mauri Júnior Não, não, não Desculpa Pô, meu amor Que é Mauri Júnior Pô, não vou dizer Pô, para o Gugu Niberato Para com ele Nosso querido Amado Otávio Mesquita Pô, que sacanagem Eu que faço essas merda aí Não é? É uma pegadinha Pô, que pega Iê, iê Pegadinha Vai te casar, pá Prazer, Otávio Júnior Você sabe que uma vez eu fui dar uma entrevista Para alguém, um repórter Falei Então estamos aqui com o Marcelo Rezende Eu falei Não, não Pô, mas eu não Mas o Mauri Júnior Eu sabe que uma vez já me chamaram de Mauri Júnior Nada contra o Mauri, né? Aliás Primeiro prazer Otávio Mesquita Quando eu queria ser apresentador Eu queria ter 33% do Mauri Júnior Porque eu era fã dele Sou até hoje 33% do Goulart de Andrade Que era um jornalismo meio informal E 36% das merda que eu faço com o Otávio Mesquita Entendeu? Então é Até hoje eu tô no ar Sabe quanto tempo eu tenho no ar? Quanto tempo? 39 anos Caramba Fazendo a mesma coisa Mesmo horário E putz Eu tô super bem Maravilha Isso que é sucesso, né? Ah, mas também Vai chegar igual a minha mãe Ela ficou 60 anos Eu acho, né? Tua mãe é demais, né, cara? Aliás, eu vejo ela aqui E ela fala Para, Mesquitinha, para E quanta farra vocês fizeram, né? Nossa, tem tanta história A tua mãe Eu vou dizer pra você uma coisa Eu tenho duas pessoas muito importantes na minha vida A Hebe Camargo é a primeira Eu conto já pra você E a segunda o Gugu Liberato Sim, sim A Hebe por quê? Porque quando eu era moleque Adolescente Apresentador e repórter Só que eu entrei no Anabante A tua mãe tava lá Tô Hebe Camargo Blota Junior Jota Silvestre Chacrinha Bolinha Nossa Ninguém sabe o que é Maravilhoso E Hebe, né? Blota Junior Sônia... Não, Sônia Lima? Não, a mulher do Blota Ah, esqueci o nome dela Sônia, né? Enfim, acho que era Mas aí eu fui trabalhar na área de merchandising Sônia Ribeiro Sônia Ribeiro, é O que é merchandising? Você vende os produtos para os apresentadores Os apresentadores vendem os produtos, né? Que é o merchandising, que é o comercial que o apresentador faz E hoje todo mundo inventou, né? Já tem E naquela época eu fui vender E aí a primeira coisa que eu vendi Foi uma margarina Pra fazer no pano da Hebe Camargo Olha só E aí eu peguei e falei Vamos receber Hebe e tal Eu fui lá Quando eu cheguei lá Foi a primeira Ah, Mesquitinha, prazer Que bom que você... Era tua mãe Parecia que ela era minha amiga Eu falei E ela, pô, mas Hebe Camargo Sempre foi Hebe Camargo Imagina, eu Fiquei amigo do Hebe Então Aí foi pra mim Um momento muito especial Porque ela Sempre me tratou Com carinho Com amor Com dedicação Sempre me ensinou Entendeu? E eu tenho Eu tô na quarta separação As três separações anteriores Você sabe quem que me ouvia E me dava uma opinião? Hebe Camargo Tudo, cara Impressionante E aí eu ligava pra ela E aí eu falava E aí você não sabe Eu tô separando Minha segunda mulher Ai, Mesquita Pera, então Vem aqui tomar um café Aí eu ia pra cá Ela aconselhava Chega, puta Negócio maluco, cara Então essa era Hebe Camargo Então me emociono aqui Porque faz parte da minha vida Verdade E o Gugu Liberado Só pra finalizar Porque aquele quadro Bom dia legal Que eu acordava as pessoas Sim, sim Então a minha produção Criou pra me acordar No meu aniversário E aí me acordaram Fui super divertido Eu tava casado com a Vanessa Machado Minha segunda mulher E aí o Gugu assistiu o programa Aí ele pegou Me ligou Foi na quinta-feira Na sexta-feira Me ligou Mesquita Vamos almoçar segunda? Vamos Aí fui almoçar com ele Segunda-feira Fui, Mesquita Gostei do programa Eu posso pôr no ar? Ele pode pôr no ar Ele pôs no ar no domingo 45 pontos de audiência Naquela época eu não tinha telefone 45 Hoje é mais Enfim Hoje ninguém dá Nem a Globo dá Agora de cinco Aí ele falou Mesquita Vamos fazer o quadro No meu programa Assim, assim, assim Falei Pode fazer Gugu Falei Não, pode fazer não Você vai fazer Falei Como Gugu? Você tá louco? Não Você que criou Você que inventou Você que vai fazer Esse é o Gugu Liberato Minha vida explodiu Bacana E aquela vez Você foi fazer uma Só não te acordei, né? Não me acordou Não, te acordei o dia O quê? Posso falar? Pode Fui acordar aí no dia Quando eu puxei a coberta E não sabia Ele não era pelado Eu falei Nossa Senhora Vai pra lá Davi Mas ali você não foi acordar Mas você acordou ela Que foi de madrugada Serenata Minha mãe Ah Puta Então posso te dar um presente? Claro Não vou falar É Posso aqui falar? Vou Câmera 16 São 16 câmeras, né? Pô Ó O que vocês vão ver agora Eu vou ceder pra ele Ele não Você não tava lá Você tava lá Mas tava dormindo Então não Eu não lembro Se eu tivesse lá Eu teria descido Eu devia estar viajando Alguma coisa Pode ser Eu fui de madrugada Com Angela Maria Aguinaldo Sapotinho maravilhoso E fui lá Uma da manhã E de repente Aconteceu esta Bobagem No bom sentido Dá uma olhada Vamos Nossa Ela se jogou Ela te puxou Você que pulou Ela te puxou Ela te puxou Na verdade eu tava assim Ela fez assim Só que essa matéria Foi feita em julho Já tá gelada Caraca Água gelada Ela era doida Eu quando fui Aí o que aconteceu Também Ela me deu Eu tive que me arrumar Ela pegou Subi lá Na tua casa Aí Tomei um banho E tal Aí usei a cueca Do Lélio Do Lélio E ele desceu de roupão Todo chique O Lélio me deu uma cueca Sabe a canção Uma cueca com enchimento Não tô brincando Não tô brincando É uma cueca E aí Pegar uma camisa Sabe Puta Não Você vê o Lélio Bonitinho Ele participou Não era o que mostraram Naquele filme O Lélio Rabugento Nossa senhora Pelo amor de Deus Nada contra quem produziu Mas eu Não é o perfil do Lélio E muito menos da Hebe Não E nem eu também Os três ali Você assistiu o filme não? Eu assisti Mas você achou que eu não gostei Eu detestei o filme Eu me posicionei Eu achei que realmente ali Não tinha nada a ver com ela Mas não tinha que ter Uma autorização de vocês? Tinha né Mas foi É Quem cuidava disso tudo Era o Claudio Ah o Claudio É E assim Eu vi algumas coisas Tentamos mudar algumas coisas Não consegui Com muito sacrifício Alguma coisa Mas realmente Não mas é um filme assim Nada contra né Acho que são filmes Porque eles fazem filmes Para poder né Não seguir o roteiro Como a vida deles Era uma vida tranquila Apesar de alguns pequenos Como todo casal tem Não é? Ciúmes Ciúmes e tal Mas eu não gostei do filme Não reconheci minha mãe no filme Me posicionei em relação a isso Não tive problema com o Claudio Porque a gente sempre se deu muito bem É Aliás teve um assunto muito engraçado Eu quando entrei na Bandeirantes Era contato E fiquei muito amigo da sua mãe É Aí a primeira vez Na minha vida Que eu fui para a Europa Eu fui para a Paris E a minha namorada Era modelo na época Então eu peguei Peguei uma passagem Aerolíneas Argentina São Paulo Buenos Aires Manaus Manaus E ganhei da Bande Eu estava na Bande Aí eu chego lá Para descobrir que a sua mãe Estava no hotel No Plaza Tenet Ela adorava Para quem não sabe Olha as imagens Produção As imagens do Plaza Tenet Esse é o hotel Que está no Plaza Tenet Aí eu fui lá E deixei um recado Oi Beijinho para você Mesquitinha aqui Aí o Lélio Viu aquele recado E ficou pé da vida comigo Que não tinha contato Com ele Entendeu Porque era contato Aí quando eu encontrei A tua mãe e o Lélio No The Gallery Que é uma boate noturna O Lélio quase veio Da porrada Você está brincando Para 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 Lélio Para E aí essa história Maravilha Você mandou um recado Para minha mulher Eu tenho 20 anos Eu trabalho na Bande Ele Porra Não sabia Me dá um abraço Aqui Moleque Pum Pum Não O ciumento ele era Puta ciumento demais Mas ele ficou meu irmão Ficou Jogar pôquer junto De vez em quando Esse é o Lélio Ramanhã Mesquita É bom É o Lélio Até a Leila A Leila filha dele Assiste muito o nosso programa É verdade É verdade Aliás Eu quero dizer para você Que eu fiz muitas matérias Lá na exposição Da tua mãe Coisa linda aquilo Maravilhoso Nós estávamos para voltar Com uma exposição Na Anália Franco Aí quando estava tudo Praticamente certo A pandemia piorou de novo Fechou shopping Tudo Mas vamos ver se agora Volta aí Nós vamos junto lá Já fiz uma matéria maravilhosa Sim, sim Olha as imagens Eu Tava uma passagem Muito bacana Que a gente teve Foi a aniversidade De 80 anos Puta Na Disney Na Disney Na Disney Você se vestiu de aeromoça No avião Lembra que você veio Eu dei um beijinho Fiz um selinho Na tua mãe Puta Foi muito bom aquilo Eu dei uma brincadeira E ela adorava Essas falas Ela adorava E no desfile Lembra o desfile Que você entrou de bolsa Ai o desfile Que eu fiz uma bichinha também Nossa Nossa Maravilhoso Olha aí A pessoa está vendo as imagens É muito legal E a tua mãe veio comigo Foi Foi Eu peguei uma roupa Vou te falar uma história Sensacional Sensacional Bons tempos Aquela festa foi Inesquecível Ai detalhe Detalhe Edição Você sabe a primeira vez Que eu fui na casa Da sua mãe Não Foi no aniversário dela Daquelas festas Lá de rala Que tinha É E olha só Estão vendo as imagens Da tua mãe Com o Tom Cavalcante Tom Cavalcante Ninguém conhecia Quem que levou ele lá Não foi você Não É ele contou Ele me deu a entrevista Contou Faustão Que alguém levou ele lá Olha essa foto aí O Faustão O Jô Soares E a Ebs Camargo Todo mundo gordinho Menos a Ebs E essas fotos originais Estão no arquivo dela Que eu fui o único cara Que foi conhecer O espaço embaixo Lá da casa Onde ela morava Hoje estava o Cláudio Enfim O Cláudio virou um anjinho Juntou com a sua mãe E hoje Eu fui lá ver com ele E ele me mostrou Mas ninguém viu É Mas aguardem que Aguardem Tem surpresas Hoje eu vou tentar convencê-lo A fazer uma matéria lá Lá no acervo Eu tenho uma câmera antiga Da década de 70 Todos os microfones De diversas emissoras O pessoal está vendo aí E o do lado Sensacional E você esteve recentemente Visitando o Camarim Na Vila Guilherme Aliás Eu posso então Te sacanhar Claro Diretor Eu vou propor Eu vou mostrar para vocês Uma imagem Que ele não sabe Ele vai ver agora Eu ia fazer no meu programa Vou fazer no teu Você quer ver? Quero Posso mostrar? Dá uma olhadinha No vídeo Que ele vai ver agora Vamos olhar Marcelinho Você já conhece Essa câmera aqui Que é uma câmera maravilhosa Década de 70 Da Globo Está lindinha Aqui estão Todas as emissoras Que eu trabalhei SBT Rede TV Record Bandeirantes Aqui Carlos Alvaro Nóvila Que eu ganhei Que eu roubei Hebe Roberto Carlos E aqui Meu querido amigo O vestido de mamãe Este lugar aqui É onde ficava O microfone Do nosso glorioso O seu e o Santos Então O que eu vou te pedir É o seguinte Aqui eu quero colocar O troféu imprensa da Hebe E emprestado Não é meu É de vocês É da família Mas eu queria deixar aqui Do lado da Hebe Um troféu imprensa aqui Quando as pessoas entrarem Vão ter essa imagem aqui A câmera Que faz parte da minha vida Todos os cubos Hebe Camargo E o troféu imprensa aqui Responde aí pra mim Ao vivo O que você acha? Vai ser um orgulho É emprestado, né? Não é meu não Tá bom? Te amo Me dá a resposta Me dá Pra você Tudo Meu filho Não tem que Caramba Eu vou pôr no meu programa Foi a Foi a vingança Da piscina A vingança Dela te jogar Na piscina Me dá uma água Que eu tô rindo muito Vocês pegaram Essa imagem? Ele caiu e ficou com as pernas Você não se machucou não Não Foi vingança Porque ela te puxou Te jogou na piscina É verdade Quando eu caí Quando eu caí Eu senti que eu dei uma joelhada Na região do Golfo Pérsico Não machucou não Tá tudo bem Mas eu posso falar O meu joelho aqui Pô, os machucou O peito dele aqui A barriga é dura Então machucou É de tanta gordura Eu falei A barriga Eu não falei Vamos embora Eu não passei a entrevista Meu Deus Desculpa Sabe quando eu fui cair Sabe o que é essa foto? Para, para, para O Tavi, sabe que eu tenho Uma lembrança de uma coisa Você vai lembrar agora aqui O que foi? Minha mãe uma vez Fiz uma cirurgia Mas não era nada assim De doença e tal Foi uma cirurgia Até um problema com bexiga Não sei o que E eu lembro que eu estava No hospital com ela E você foi visitá-la Você lembra disso? Eu lembro disso Quando foi? Não lembro o ano Não lembro o ano Ah, pô, mas você vê E ela liberava É, eu lembro direitinho Você lá no quarto E você estava Eu não lembro se você estava Separando aquela época Ah, eu não sei Eu estou Eu casei Deixa eu ver Um, dois, três Eu não lembro Acho que foi Eu no segundo É, eu não lembro Mas enfim Mas era assim, cara Aí me ligava no hospital Quando ela tinha um Agora me ligou E eu também era Desse jeito Fomos para cá Para uma viagem juntos A gente ia para o Nordeste Sim, sim Junto com a Tiana e Pinheiro Ficava junto Era muito legal Você sabe que uma prova Quanto ela gostava de você Que no hospital Ela não gostava de visita Porque ela falou assim Eu não quero que me vejam Eu gosto de estar sempre Arrumadinha e tal Mas você eu lembro Que eu estava junto Na mesma hora É, mas é Eu não sei nem o que dizer E eu lembro A única coisa Que eu me lembro Quando, né Sobre a morte dela Primeira coisa Que eu fiz, cara Não vou lembrar até hoje Foi Eu estava em casa Eu entrei no meu quarto Me tranquei Me tranquei Cara Comecei a oração Porque ela era muito religiosa Espiritual Como eu também sou Comecei a conversar com ela E o negócio assim Que foi muito Assim, cara Não é que eu chorei Eu ficava Olhando Eu tenho uma Nossa Senhora E ficava conversando Com a Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Aparecida Cuida dela Foi um negócio maravilhoso Nunca vou esquecer E no velório Eu também passei Situações terríveis Mas foi muito Sei que ela está bem Ela está lá Ela é muito devota Como você falou Nossa Senhora de Fátima E Aparecida E você sabe que isso é antigo Vou te contar uma história Acho que você não sabe Nos festivais A gente era criança Ainda nem lembro disso Acho que foi em 68 69 Que tinha aqueles festivais Que até o Sérgio Ricardo Jogou o violão Na plateia Ah, lembro disso O festival Da Record E ela cantou Volta Amanhã E ela falou assim Eu cantei A música inteira De Baixo de Vaia Porque eles vaiavam Todo mundo Todo mundo E ela cantou Com a Nossa Senhora Eu não sei se é Fátima Aparecida A Regininha Na Senhora Aparecida Na mão Apertou Quando acabou a música Ela apertou tanto A imagem Que furou Ficou um furo Você está brincando E ela guardou Essa imagem Para o resto da vida E está guardada Com vocês Essa imagem Eu preciso ver Deve estar Com certeza Porque isso era Ela guardou A vida inteira Sem mais Que coisa maravilhosa Eu fico muito feliz Olha gente Olha tem tanta história Aqui com a tua mãe Que é um negócio Fantástico Uma pessoa Sempre foi muito querida Sempre me ajudou Sempre me deu dicas Otávio Não faz isso Não faz aquilo Ela era assim De chamar atenção Já te chamou atenção Alguma vez Já me deu E quando ela dava Uns esporretos lá Mesquita Vem aqui Porra Porra Desculpa Então Olha meus amigos Estamos aqui no Varanda Que é a ponta de referência De um dos empórios Mais chiques Da América do Sul Gente Olha o que eles lançaram Agora Esse chocolate Aliás Por favor Léozinho Tudo bem Léo Eu fico impressionado Com esse chocolate aqui Para você que gosta Ele vai dar um resumo O que é isso aqui Pelo amor de Deus Esse é um chocolate 100% brasileiro Cacau da Bahia Nós escolhemos A amêndoa do cacau Fazemos todo o processo Até chegar nessa barra Que você está segurando Isso tudo Aliás tem uma fábrica Aqui em São Paulo Eu quero ir na fábrica Um dia Só para mostrar Vamos lá E por último Atenção Isso aqui Eu já sei o que é Pode abrir Porque isso aqui é maravilhoso Dá um resumo pra gente Isso aqui é nosso Biscoito amanteigado Sem conservante Sem nada Bem natural mesmo É demais Gente, passa uma coisa Parabéns aí Gente, aí Emporio Vale a pena conferir Chocolate especiais E esse biscoitinho aqui Isso é demais Posso? Maravilhoso Dá licença Valeu gente Olha só Emporio Olha meus amigos Uma dica especial Para quem quer comprar Ou vender um carro Carflix É a maior plataforma De vendas de carros Usados do país O Fábio É meu sócio E ele vai dar uma dica Importante pra você agora Que dica é essa Fábio? Conta pra gente Otávio, nós lançamos agora Recentemente Um aplicativo Pra ajudar mais pessoas Conhecerem a Carflix E venderem através da Carflix Muito simples Nosso aplicativo Indique e ganhe Você vai lá Se cadastra E você pode indicar Qualquer pessoa Que esteja vendendo o carro Se eu tenho um amigo Que está vendendo um carro Eu indico E se vender o carro Eu ganho também? Exatamente Você pode ganhar Otávio Até 250 reais Se o carro Que você indicar For vendido conosco Super simples Super fácil Super seguro Perfeito Então presta atenção Tem algum amigo seu Querendo vender um carro Se por acaso Esse carro for vendido Você vai ganhar Até 250 reais É isso aí Gente Essa é a Carflix Olha Vale a pena conferir Não deixe de conhecer Entrando aqui embaixo Parabéns Querido Sucesso aí Carflix Quando eu fui fazer Uma matéria Programa dela Na RedeTV Eu comecei a fazer Umas matérias externas Programa dela E eu não contei Então a primeira vez Foi um musical do Batman Até o que estava tendo Em São Paulo Eu fui lá Entrevistei o pessoal Tudo E até foi engraçado Porque quando a Regina Souza estava passando O programa com ela E o programa Estava cheio de coisa Ela virou e falou assim Não pode tirar Essa matéria Estou brincando Sério? Sem saber Você tirou ou não? Não Ela não tirou Não, não pode E aí quando ela Eu estava na plateia E quando ela chamou A matéria Eu encolhi assim Na cadeira de medo Porque ela era Crítica Ela era nervosa Não é porque era filho Que ela ia Graças a Deus Ela gostou E você tem o perfil dela Eu também acho tão bonitinho Que você chamava a minha mãe De Ebs Camargos Ebs Camargos Como começou A sua chamada De Ebs Camargos Cara, porque Ela brincou comigo Otávio, você vem aqui Falei, o que foi Ebs? O que é Ebs? Foi Ebs Camargos Ebs Camargos Aí ficou Aí ela que brigou Meu amigo Otávio, você vem aqui Aí foi isso que tem Ficou E até hoje Ebs Camargos É, Ebs Camargos É uma figura Enfim, dispensa comentários Maravilhoso Lembrar também Que nós nos encontramos Uma vez nos Sete Voltas Que era uma delícia Nossa, isso faz tempo Miriam Bicardão, querida Não sei da Miriam Então, eu também Eu vi uma reportagem Que o SPA acabou Ficou deteriorado Ela meio que enganaram Eu queria fazer uma matéria Lá no SPA Eu gosto de coisas que estão É, virou ruínas Infelizmente Todo mundo passou por lá E era muito chique Era muito bacana Eu fico com a minha mãe Lá em 90, 90 Estava começando a estourar Leandro e Leonardo E outra coisa Você lembra Da que a gente ficou Na, na, na Naquela piscina Não, naquela piscina Era uma hidro Era uma hidro, né Eu cheguei lá Vi você com uma menina Linda Nossa A senhora falei Hummm Aí ela tava de costas Mas ela tava assim Eu falei Aí ele Era Lu das Cavernas A Luciana Ribas Ela fazia um quadro No meu programa Infelizmente Tá vindo Com muita tristeza Ela nos deixou Você tá louco, velho Uma menina linda Ela infelizmente Teve aquela doença Ela, sabe Não, o que que é Aquela doença É, de esclerose Ah, de esclerose É, que vai perdendo Os movimentos Não deixou tão cedo Nossa, eu não sabia Que pena E eu, nossa Era lindo É, linda Cheia de vida Sabe Aí ela pedia Como você era amiga dela Eu pedia pra você Vaza E você Eu queria ficar na água Não é? Ela era vaza E se eu ficasse com ela na água E a gente saísse Se uma mulher fosse entrar na água E engravidar na água Na água E aí é Eu quero Agora, sempre você chamou As fotos Eu quero chamar um trechinho Júnior Do programa que Fizemos na Eliana Que foi num dia das mães E eu trego umas flores pra ela Então eu queria Fazer essa homenagem Da Eliana Da Eliana A Eliana foi na casa da minha mãe Há alguns anos E era o dia das mães E a surpresa A Eliana fala Eu tenho um presente agora pra você E eu entro com umas flores Então vamos rever esse trechinho Homenageando minha mãe E todas as mães do Brasil Né? A minha que tá no céu Estão juntas lá, né? Fazendo umas folias lá, né? Hoje a gente comemora o dia das mães Né? E... Claro Que eu não posso deixar de te deixar um presente Meu aqui Todo especial Porque você é uma mãe querida Uma grande mulher E uma pessoa que eu amo de paixão Então o nosso presente pra você tá chegando Você, você estando aqui já foi um presentaço Porque... Ai, meu amor Nesse dia das mães Ai, que lindo As duas desse ano Isso é um presente mesmo, viu? Porque ele é uma paixão, meu filho Todo mundo que conhece se encanta com ele Porque ele é alegria de viver Ele é uma pessoa Não tem maldade, sabe? Mas hoje como é seu dia É ele que vai falar pra você Primeiro eu prometo que eu não vou cantar Porque a última homenagem que eu fiz Um dia das mães foi cantando Foi um horror, né? Quanto eu sou feliz de ser seu filho Quanto eu me orgulho Né? Eu acho que todos os brasileiros Gostariam de estar no meu lugar Então Deus, né? Me deu esse privilégio De poder estar ao seu lado Todos os dias do ano inteiro Isso é o maior presente Eu tenho tanto Tá bem, queridos? Olha, eu queria ficar mais duas horas aqui Conversando com você Eu queria pedir Como é que chama o seu diretor? O Júnior O Júnior Eu queria pedir O Amaury, não, né? O que? O Amaury Júnior O Amaury Júnior, não O Júnior Eu pedi pro Júnior Porque essa matéria Essa entrevista ficou tão legal, cara Que eu vou pedir autorização pro SBT Que é o sistema besquita de televisão Besquita Pra colocar no meu programa essa matéria Porque essa entrevista tá muito divertida Muito boa, né? E eu queria por último dizer pra você o seguinte Cara, a atitude que você teve hoje comigo De, entre parênteses, me emprestar Um troféu em prensa e colocar lá do lado Isso é o sonho da minha vida Porque eu, ao longo de todos esses anos Meu sonho era ganhar um troféu em prensa E ainda não ganhei Então, imagina pra você Que eu ganho, desculpa Que pra mim E a tua mãe via você Estivesse dando pra mim o troféu em prensa Que vai ficar do lado Da... Obrigado, cara Desculpa aí Né, você? Mas um dia que ele é pronto Eu vou mostrar Vou enviar uma foto Vou fazer um pôster Pra você Muito obrigado Era o sonho da minha vida Ô, meu querido Deixa eu te dar um abraço Caroto, um abraço Obrigado E você vai ganhar o selinho da Eve Eu sei que você já ganhou muitos em vida Mas vai ganhar aqui Do nosso programa O selinho aqui Olha, cara Que loucura Maravilhoso Obrigado, gente Café com selinho Obrigado, meu amor Obrigado você Querido Tem selinho? Tem selinho? Serinho da Eve Maravilha, gente Obrigadão